Sejam bem-vindos à Cozinha Simples da Fazenda Orofim. Hoje nós vamos ensinar o pão de mandioca cozida. Então, você vai cozinhar a mandioca, aí ela vai ficar assim, bem cozidinha. Você vai amassar essa mandioca. É bom amassar quente, né, Rose? Amassar quente. Porque o amido, quando esfria, ele fica muito ruim de amassar. Isso mesmo, boa dica. Então, você amassa ela quentinha. Então, aqui nós temos 500 gramas de mandioca cozida. Mandioca. Você vai colocar 500 gramas de trigo comum, tá? Lembrando que a mandioca é um alimento integral. Então, essa preocupação também de ter o trigo, muitos pães são 50%. Então, aqui é 50% mandioca, 50% trigo. Isso. Uma colher de sopa de sal, tá? Meia xícara de óleo. E o fermento, nós vamos dissolver o fermento aqui. Fermento. Uma colher de fermento biológico seco, tá? Com açúcar. Com açúcar. Duas colheres de açúcar mascavo. Que vai agir com o fermento, com a água, fazendo com que o fermento cresça, se desenvolva. Água morna. Água morna. Agora, nessa receita, a gente vai colocar bem pouquinho a água, porque a mandioca já tá molinha. Então, se você colocar muita água, vai dar zebra na sua mão. Aí começa a pedir muito trigo, né, Rose? Muito trigo. Pra dar o ponto. Isso. Então, com cuidado pra não colocar muita água. Então, dissolve bem o fermento, adiciona na massa. Isso. E aí, mão na massa? Mão na massa. Eu gosto de colocar a mão na massa. É, importante isso, né? Como a mandioca já tá cozida, ela já tem água, né? Então, você vai amassar bem. Incorporando os ingredientes. À medida que você vai amassando, com muito amor, essa massa vai crescendo, ela vai ficando fofinha. O importante é você dar uns amassos nela. Quanto mais você amassa, mais macia ela vai ficar. O importante é você dar um... Bastante amassado. Bastante amassagem. Amassagem, isso. Não é? Melhor. E quando você vai amassando, se tem alguns pedacinhos de mandioca, você vai também diluindo eles, né, Rose? É, se tiver muito dura. Porque às vezes a mandioca fica uns pedacinhos assim, né? Se tiver uns pedacinhos muito duros... Você vai tirando também. Você vai tirando. Os que estão pra amassar, você amassa, né? Os que estão duros. Mas isso aí não vai influenciar muito, né? Vai ficar um pão bonito. Olha só que massa. E lembrando, se você tem um pedacinho de terra, um quintal... Sim, boa dica. Mandioca, porque é algo assim que é muito fácil, não precisa de cuidado. Fundamental. Não é, Rose? Sim. Mandioca, banana, algo que não requer cuidado. De qualquer pedaço de terra, tá? Não exige nem muito nutriente da terra, não é? Isso mesmo. E é uma coisa muito do nosso país, né? É verdade. Muito rico. Muito importante valorizar o produto da nossa terra. Então, olha só, gente, essa massa. Muito bonita a massa, né? Então, esses pedaços você pode tirar, porque a gente amassou com pressa, né? E aí, depois você pode enrolar seu pão do jeito que você quiser. Também fazendo pães pequenos. Pães pequenos, né? O importante, quando o pão é pequeno, ele fica melhor assado. Porque é muito importante assar bem. Quando tem fermento, é importante assar bem e não comer no mesmo dia, né, Rose? Isso. A gente não deve comer o pão com fermento no mesmo dia, porque o fermento tem que ser evaporado da massa. Então, é bom comer no outro dia. Tem pessoas que gostam de comer pão quente e aí fica com aquele mal-estar, aquela sensação de azia, né? Isso mesmo. Então, olha só, gente. Muito bom. E aqui, nós já temos ele assadinho. Olha aqui, nossos pães prontos. Olha, você colocou aqui o gergelim negro, né? Você colocou aqui ervas finas, orégano, semente de girassol. E misturado. Aqui, gergelim branco e o negro também, né? Muito lindo o pão, saboroso, nutritivo, não é? Sim, é outro sabor, diferente do pão de silage. Você tem que experimentar essa massa, tá bom? Então, essa é mais uma dica. Não esqueçam do ingrediente principal, que é amor. Da cozinha simples. Com saúde ao seu centro. Foi um outro sabor. Obrigado.